Andar com fé eu vou, café não costuma falhar Andar com fé eu vou, café não costuma falhar Andar com fé eu vou, porque o café não costuma falhar A minha missão de hoje é percorrer as ruas de Salvador Pra provar aquele cafezinho Minha primeira parada é no Campo Grande, nessa padaria aqui Que há 70 anos é ponto pra uma galera que vem tomar aquele cafezinho de manhã Tá bom esse café? Tá bom, muito gostoso Como é que o senhor gosta do seu cafezinho? Com leite Geralmente o preto mesmo, que é pra dar aquela reforçada principalmente de manhã E também com leite, que é a média que a gente fala Um detalhe especial do preparo do café é o cheirinho, né? O cheirinho de café é gostoso demais E esse pó daqui, a gente tem ele aqui também Aqui ó, a gente é moído na hora E é o tradicional mesmo, o coador A gente adiciona o café Aí coloca a água frisando Não muito, porque ainda tem esse segredo também Ele pode queimar o café Se a água for muito quente, ele pode queimar o café E aí o café já não vai sair com um gosto legal E que horas é bom o cafezinho? Ah, pela manhã, depois do almoço, assim no meio da tarde também O cafezinho é sempre bom Esse é o cafezinho do meio da tarde, então Então você reúne os amigos pra tomar um cafezinho no meio da tarde, é isso? Isso é muito bom quando a gente reúne amigos Faz parte, não só a cerveja, como o café também Pra conversar com os amigos, bater papo E o cafezinho tem várias receitinhas E tem várias versões Como no cardápio aqui da cafeteria, né Everton? Quais são as versões do café que vocês têm aqui? A gente tem os cafés quentes, que é café com leite Temos o espresso, que é o tradicional Temos o café coado também, que ele é feito na hora A gente tem os cappuccinos, que é com barra de chocolate E a gente tem também as versões geladas Epa, café gelado? Eu achei que café pra ser bom tinha que ser bem quentinho Não, não, você precisa experimentar o café gelado É super maravilhoso A gente começa colocando um pouquinho de leite condensado O açaí, que é o segredo desse café Uma bola de sorvete, que a gente usa o sorvete de coco Finalizar com a castanha Agora tá faltando uma coisa nesse negócio Que é o rei, o principal da receita Que é o quê? O café, o pretinho É, Vertô, eu tenho uma curiosidade Eu vi que os cafezinhos, eles são servidos com um pouquinho de água com gás Algumas pessoas tomam assim, né? Por que isso? É porque a água com gás, ela é pra ser consumida antes do espresso Para que limpe as papilas degustativas Para que você consiga apreciar mais o café Sentir mais o sabor do espresso Ah, então água é pra beber antes do café Então você que bebia depois, tá errado É pra sentir antes Pra poder saborear melhor o café É pra ficar acordado de verdade E pra conhecer mais um pouquinho sobre o café Eu vim encontrar aqui com a barista A Vaíta, né Vaíta? Barista não é quem é especializada em bar, não, né? Baristas são profissionais de café, né? A gente começa a conhecer o café desde a sua plantação Até a sua entrega ao cliente Hoje em dia a gente já consegue fazer várias preparações com café Temos doces, sobremesas Temos cervejas à base de café Inclusive a gente trabalha com uma Tem o café quente, que é o tradicional Os cafés expressos Temos os cafés gelados Os milkshakes de café Então a gente abriu um leque muito grande pra culinária O que se trata de café hoje em dia Pra dar aquela animadinha Aquela revigorada Tem que tomar o quê, dona Fátima? Um cafezinho Um cafezinho preto, um cafezinho com leite Durante todo o dia Vou tomar esse cafezinho agora E o cafezinho de dona Fátima, é gostoso mesmo? Café é uma delícia, é coisa boa mesmo É melhor que o café da Bahia, aqui da Pituba Como é que você gosta do seu cafezinho? Eu gosto de cafezinho com leite Com açúcar, sem açúcar? Com açúcar, sem leite e sem açúcar Cafezinho preto, cafezinho preto Não muito doce, meio amarguinho assim Pra bater e ficar logo legal Quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer café Esse é o carro do foguinho do café Que é o paraíso do café, né Foguinho? Tem muito café aqui, né? Tem sim, de verdade Vou experimentar aqui o cafezinho de foguinho Pra ver se esse cafezinho é bom mesmo, viu Foguinho? Que o povo tá fazendo propaganda desse café Café de foguinho Rapaz, quente o café de foguinho, viu? Rapaz, é... Ah, cara, não tá pensando em que? Ó, cafezinho quentinho É por isso que é foguinho, viu? É Cafézinho é bom pra esquentar o sangue, esquentar o corpo É bom você ficar de boa Se tá com dor de cabeça, toma o cafezinho que passa Cafézinho é bom pra tudo Quem não gosta de café? Baiano tem que tomar café Com um aroma e com carinho Meu amor, meu amor, me dá um cafezinho Com um açúcar e com beijinhos Café, 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 café